Olá, um beijão para vocês aí meus amores que todos estão me assistindo, tá? Todo coração. Viu pessoal? Eu vou hoje estar trazendo para vocês uma sobremesa fácil quando tiver uma visita na sua casa, na casa de vocês, você está aí podendo estar fazendo essa receitinha, tá? É uma sobremesa fácil, fácil, fácil e ó, deliciosa. Eu faço muito ela, tá? Então, vamos lá? Então pessoal, olha, essa receita aqui, tá? Você vai precisar da fruta, tá? Que você for fazer, pode ser qualquer uma, tá bom? Pode ser de abacaxi, morango, e eu, como eu tenho a de pêssego, eu vou fazer a de pêssego, tá? Eu já cortei um pouco aqui em cubinhos, vai creme de leite, leite condensado e um suquinho do sabor, tá? Que vocês for fazer aí, no meu caso é o de pêssego, tá bom? Então é assim pessoal, olha, deixa eu pôr pra cá, eu estava já cortando em cubinhos, tá? Ó, tá? Pra gente colocar e também decorar, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Então pessoal, aqui no meu liquidificador, vocês coloquem aí o creme de leite, leite, o leite condensado, aí pessoal, vocês podem estar colocando o suquinho aqui, o pozinho, tá? Com um pouco de água gelada, mexe, tá? Mexe bem, até ele dissolver totalmente, tá bom? Aí vamos colocar no liquidificador, tá? E vamos bater. Pessoal, e também estava esquecendo, viu? Colocar um iogurte natural, tá? Coloco leite condensado, creme de leite e iogurte também, que eu esqueci de mostrar, gente, ó, eu estava esquecendo do iogurte. Aí pessoal, vocês coloquem a frutinha aí, tá? Nos... individual, onde vocês quiserem, no refratário ou assim individual, tá? Aqui. Ele fica muito bom, gente, muito cremoso. Não fica doce, doce, doce não, tá? Então eu vou colocar, vou caprichar a mão um pouquinho aqui, mais outro aqui. Aí pessoal, depois vocês colocam outros por cima, né? Pra dar uma decoradinha. Vocês podem estar aumentando aí, tá bom? Aumentando mais a receita, se for fazer mais, aí você esdobra a receita, tá? É uma maravilha. Pode estar fazendo com outras frutas também, tá? É a mesma coisa, mesmo processo. Eu vou levar na geladeira pra ficar bem geladinho, tá? Aí, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Beijinho. Então, pessoal, olha, eu já tirei a sobremesa da geladeira, ficou uma maravilhosa. Então, pessoal, olha aqui, ó. Vou mostrar, tá? Ó. Olha, que show. Fica maravilhoso. Bem consistente. Eu deixei uma horinha, tá? Ó, vamos provar? Hum, olha, gente. Hum, muito bom. Hum. Fica firminho, geladinho. Hum. 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 Como é mais? Vocês gostaram do vídeo? Se vocês não forem inscritos ainda no meu canal, se inscreva. Dê um joinha. Ativa o sininho. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.